Oi pessoal! Vamos lá, parte 3 da aula 4, tá bom? Então hoje é tu, vários, são vários pronomes demonstrativos e partículas, tá? Então, lá lá. É um monte, só que é tudo igual. Rapidinho, é rapidinho. Mas antes, pra quem não conhece a gente, eu sou o Xang. Eu sou o Song. E eu sou o Kiu. Por favor, se inscrevam no nosso canal, é um botãozinho que ajuda muito nosso canal a crescer. Deixa um like nesse vídeo, pra quem quiser ter a opção de Seja Membro, que a gente faz lives exclusivas e solta spoilers. Beleza? Bora! Então, os pronomes demonstrativos são todos esses aí. Resumindo, é que vocês ainda não conhecem, né? É eu, você, nós e quem, tá bom? E as partículas é de, para, e, com e esse negócio de posse, que é de alguém, tá? Vamos lá. Tabelinha, pra simplificar. Beleza, gente? Essa aula é praticamente decoreba de termos, né? Pra você entender. E aí, onde tá vermelho, você tem que ter uma atenção um pouquinho maior, que tem alguma exceçãozinha, tá? Vamos lá, vamos entender essa tabela primeiro. Do lado esquerdo, né? Pra vocês. Então, ó. Informal, formal e a tradução. Então, é na vertical isso, tá? Então, informal, na, cho, formal, e a tradução, eu, né? Então, aí, vai seguindo os pequezinhos, tá? E na direita, é cada partículazinha. A primeira é de posse, a segunda é de destino, a terceira é a origem, e a última, aditiva. Aditiva, só que tem um aspas aí, tá? Vamos lá, então. Vamos juntar aí. Cada um faz um? Pode ser? Vou fazer o do na, então, que é o mais fácil e deixa o difícil pra eles. Na, na, vocês já viram, é eu. E aí, quando você junta com a primeira partícula aí do lado, o iê, vai ficar na, iê. E aí, isso significa meu. Então, partícula de posse, é isso, eu. Então, esse negócio é meu, meu, tá? E aí, ele tem duas formas de você escrever isso, na, iê, beleza? Só que aí, a versão reduzida disso é o ne, direto, com o e, né? O e aberto, tá? Você escolhe o que você quer escrever. Tanto faz. Beleza, tem um, faz. Diferença nenhuma. Ah, formal, informal, não faz diferença nenhuma, tá? Só que é mais comum nos livros aparecer o na, iê, né? Pra ficar mais longo, tá? Beleza? E aí, a forma formal é a mesma coisa. Tchó, iê. Beleza? Que a reduzida é tchê. Só que aí, ó, presta no e, atenção. No de cima é o e com o tracinho no meio, e o outro é o tracinho que vai do lado, tá? Então, tem essa diferença. São e's diferentes, né? É, mais significado. O e é diferente. Mas ambos significam o meu ou minha, dependendo do sujeito, tá? Ege. Ege é a partícula de destino. Então, é para. Simplesmente é isso. Para alguém. A tradução é isso, tá? Só que aí, ege tem três formas. Tem ege, que é igualzinho, hante. Igual, igual. Não tem nada de formal, informal. É igual. Não sei por que eles têm dois também, tá? Um saco, né? Ter dois. E a forma honorífica, né? A forma mais respeitosa é o que, tá? Esses três significam a mesma coisa, apesar de serem diferentes. E aí, juntando com o pronome demonstrativo, que no caso aqui é o eu, né? Na, ege. Na é eu. Ege é para. Para eu. Hugo, para mim. E o 저, mesma coisa. 저, ege. Também é para mim, só que formal, tá? E aí, o de origem, ege so, se tem um de destino, tem que ter o de origem. Então, de origem é o de, tá? Então, ege so, que é igual, hante so, e a forma honorífica, o que so. Aí, juntando com o pronome demonstrativo, na ege so. Então, de, eu. De mim. De eu. De eu, né? De mim. De, aí... De mim. De mim. Como é que... Por que que faz isso, eu não lembro, tá? Tem gente que usa errado, né? Pronome oblíquo, sei lá o que que é isso. Para eu. Para eu, né? Tem gente que usa errado, né? Então, na ege so, de eu. E joe ege so, também, de eu. Assim, de eu. De mim. De mim. Tá? E aí, depende se você quer falar para ou de, tá? E a última, essa aqui, asterisco. Wa e o gua. O que que é partícula aditiva, né? O que que isso vem na sua cabeça? É o e, né? De você adicionar uma frase, né? Orações e tudo mais. E aí, o wa, gua, ele é o mais formal. Esse aqui tem diferença, tá? Entre os três. Hago é o neutro. Irã, irã, é o menos formal. É o mais informal. Tá? Só que os três significam a mesma coisa. Porém, em alguns contextos, ele pode... Contextos. Contextos. Ele pode significar com, a preposição com, e em outras, e. Tá? É só você ver a frase que fica na cara. Isso. Tem que ver pelo contextos. Contextos. Então, eu vou juntar com o problema demonstrativo. Na, wa. Por que eu usei o wa e não o wa? Porque o wa é pra quando não tem batima atrás. Tá? E o gua é quando tem. Vocês vão ver isso. Cada um vocês vão, a gente vai explicar. Tá? Na, wa. Comigo. Ou, e eu. Tá? Aqui não tem e-min. Tem. Talvez, né? Não sei. Não sei. Mas é comigo ou e-eu. Tá? E o cho-wa é comigo ou e-eu. Só que aí pode ser, por exemplo, eu usei o na, wa. Você pode usar o outro, o de baixo. Na, ha, go. Também pode. Na, rã. Também pode. Acho que esse é o mais comum, assim, né? Do informal. Informal. Tá? E o cho também, cho-wa, cho-ra-go, cho-ran, tá? E aí, ó, o gua e o y-ran, que estão na parte de trás, todo, né? Da barra ali, isso aí é quando tem batima. Tá? Vocês vão ver com mais calma, a gente só tá fazendo uma leitura aqui da tabela. Beleza? Ah, e partindo pro segunda pessoa, né? Agora não precisa explicar tudo, porque o Song explicou tudo. O Song pegou a primeira e ele explicou tudo. Não, eu achei que ia ser o mais fácil. Você só adiciona e fala, entendeu? Eu me ferrei. Só um adendo da segunda pessoa, que tem duas formas de falar. No informal é no. Tipo, eu falando na mesma hierarquia que eles dois, por exemplo. Então, na, eu, no, no, você. Ou então, 당신, que é uma forma mais polida, mais respeitosa pra se dirigir à pessoa que você tá falando na frente. Então, eu falaria 당신 para vocês. Então, tem o do-e, que é seu, 당신-e. Mais o no-e, dá pra reduzir, virar ne. Certo? Detalhe no e, né? O e com o fracinho dentro. É diferente. E outro detalhe. Quando vocês escutarem pessoas falando em músicas, eles não vão pronunciar ne. Falam ni. Falam ni. Ni. Ai, gente, isso aí é cultural, né? Foi ficando assim, sei lá. Não sei porquê também. Então, se vocês ouvirem o ni, pegou uma letra de música, tá escrito esse ne, que é seu, né? Seu. E aí o cantor falou ni, é por isso, tá bom? E continuando com e-gé, pode ser. No-e-gé. No-han-té. No-ké. No-ké já fica estranho, porque o que é formal e o no é informal. Mas, para 당신 funciona. 당신-e-gé. 당신-hanté. 당신-ké. Inglaterra é que-so. No-e-gé-so. No-hanté-so. No-ké-so, no. Não. No-ké já fica estranho. Beleza? Tranquilo. Agora, o nós. No informal é u-ri. E no respeito, no formal, é cho-hi. Tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, juntando com a partícula de posse, fica u-ri-é. Detalhe para essa partícula de posse, tem várias formas de leitura, tá? O Song lê como i-é. Eu leio como i-é. Ambos estão certos. Tá bom? Então, u-ri-é. E no formal, cho-hi-é. Eita, saúde. O Song lê tem alergia a vídeo de aula. Todo vídeo de aula, eu acho que ele expira. É, o de campo não expira. Os vídeos normais não expira. Então, gente. Esses aí, juntou a partícula de posse e só adicionou. Só um adendo. Tem gente que fala ui também. Ui. Uri-ui. Uri-ui. Pode mais. Mas aí fica assim, né? Pior que tem gente... Mas é pessoal das antigas. Que é a pronúncia exatamente ao pé da letra dessa vogal, né? Ui. Pessoal mais formal. Tipo, voz-me-se. Sei lá. Ui-ui. Uri-ui. Tá? Então, juntou com as partículas foi desse jeito. Só que, pra esse... Pro pronome nós, geralmente, na fala, assim, vocês vão ver que as pessoas comem essa partícula de posse. E aí, mesmo comendo a partícula de posse, pelo contexto, você vai saber que ele tá usando como nosso-nossa. E não como nós. Tá bom? Então, isso é pelo contexto. Vocês vão ver mais pra frente. Então, pode ficar só Uri ou Je-hi. Tá bom? Por isso tá vermelho aí pra vocês. Agora, colocando partícula de destino. Uri-e-ge. Uri-han-te. Uri-ge. Não. Porque Uri tá informal e o que é mais pra formal. Fica estranho. E com o Je-hi. Je-hi-e-ge. Je-hi-han-te. Je-hi-ge. Tá bom? Próximo, com partícula de origem. Uri-e-ge-se. Uri-hant-te-se. E Uri-ke-se. Ele é... Tá... Não, né? Uri-ke-se não, né? Uri-ke-se também não. Tá bom? Então, vocês perceberam? Sempre. Se você pegar um informal e tentar juntar com algo formal, não vai funcionar. Tá? E aí, com o Je-hi. Fica Je-hi-e-ge. Je-hi-han-te-se. Je-hi-ke-se. Tá? E o último. Com o A-gwa. Uri-wa. Uri-ha-go. Uri-ran. E com o Je-hi. Je-hi-wa. Je-hi-ha-go. Je-hi-ran. Beleza? A última linha aí é com o pronome Ken. Que é Nugu. É. Ele tem o Nuga também, mas vocês vão ver mais pra frente, tá? Nugu. Então, juntando com a primeira eu de posse. Nugu-a. De Ken. Beleza? Nugu-e-e. De Ken. Aí, depois, E-ge-han-te. Nugu-e-ge. Para Ken. Nugu-hante. Nugu-que. Também não. Nugu-que não pode. O que e o que são honoríficos. Então, é o mais respeitoso. Aí, quando você junta com o que não é, fica meio estranho, tá? E o Nugu, como é um pronome, ele não tem a forma respeitosa. Então, Nugu-e-ge. Nugu-hante. Que não. Nugu-e-ge-so. Nugu-hante-so. Para Ken e de Ken, né? E aí, a última aditiva é Nugu-wa. Ou Nugu-hago. Nugu-ran. Pode significar com Ken e E-ken. Só que esse E-ken é bem raro. Bem, extremamente raro. Tá bom? Mais tempo. Agora vocês vão ver um a um como é que vai funcionar. Tá bom? E aí, são as observações que a gente falou desses vermelhinhos, tá? Então, é só dar uma pausa aí. Podem ler rapidinho. Mas é tudo que a gente já explicou aí para vocês. O que eu acho mais impactante é o um, tá? Nas músicas, né? Você vai... Não, por que ele lê o ni aqui? É né? É por causa disso. Tá? Tá bom? Então, vamos lá. Um a um agora. Ui. Né? Então, ó. Ui. Quando ele... É uma sílaba solta. Você lê como ui. É melhor, tá? E é porque quando está no final, né? Então, ui. Ele é um sufixo com sentido de posse ou pertencimento. Tá na mesma? Ele se junta ao final do termo. Sempre no final. E a sua tradução varia de acordo com a palavra acoplada. Isso aqui geralmente é meu, nosso, é isso, tá? É o pronome que vai ditar, né? Qual que vai ser a tradução, né? Então, nae mo자는 초록색 im니다. Nae, meu, mo자, chapéu, né? 초록색 im니다. 초록색 é verde, cor verde. Im니다 é. Então, meu chapéu é da cor verde, tá? E aí, se você tentar escrever isso do mesmo jeito, só que um pouco mais reduzido, o nae vira ne. Tá vendo o azulzinho aí, ó? Então, ne mo자는 초록색 im니다. Meu chapéu é verde. Mesma coisa. Mesma coisa. Não do nada. Tá? E aí, se você... A gente fez as duas formas informais, certo? E agora dá pra fazer as formas formais. 저에. Ou 저... 저... 저에. 저에 mo자는 초록색 im니다. Mesma coisa. Meu chapéu é verde, só que aqui tá no formal. Tá? 제 mo자는 초록색 im니다. Meu chapéu é verde. Tá bom? E aí, o último aí, 우리의, né? Lembra que a gente falou? Que esse aí, 우리의, ele pode ser também 우리. Só. 우리의, tá? Se alguém falasse essa frase sem o 의, só falasse 우리, ia ter o mesmo sentido. O que é isso? 우리의 아버지는... 아버지 é pai, né? Uma forma mais respeitosa, tá? Nosso pai 고기를 좋아합니다. 고기 é carne. 좋아합니다 é o verbo gostar, né? 좋아하다. Então, nosso pai gosta de carne. Aí, aí, pode ser 우리의, 우리, se for formal. 저에, 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 tá? E aí, é pelo contexto. Você tem que ver qual que é a próxima palavra. Aí, pronto. Aí, já dá pra saber o que que é. Se é nós ou se é nosso, tá bom? Pode ser nossa, né? Também, né? Lembra do feminino, tá? E aí, o pronome também pode se juntar com outros substantivos. É que a gente só viu aqui na aula pelos pronomes demonstrativos. É, a gente só mostrou juntando com os demonstrativos. Demonstrativos, não. Pessoais. Eu, você, nosso. Então, mas pode ser tipo de qualquer coisa, né? Olha um exemplo. 이, vocês já viram? 이, esta. 사람의, esta pessoa, né? 집은 큽니다. Só que, esta, esta, esta pessoa, é quando é 이 사람, certo? Quando você coloca 이 사람의, Aí, você, calma. 집은, 집, é casa. Então, esta pessoa, casa grande. A casa, dessa pessoa. Você tem que dar posse pra pessoa, né? Vocês perceberam, então, nas frases, né? Onde você colocar o 이, vai ser a pessoa que tem a posse. Do, da palavra seguinte. Do objeto que vai vir aí. Que no caso, então casa Então casa dessa pessoa Aí, isso é nossa mãe Aqui, ó, uri, ó, você tá vendo? A gente colocou uri e não uri-e Beleza? Aí como tem Uma, você entende? Ah, não é nós Mãe, é nossa mãe E aí qual que é o substantivo? É mala Então, sem saber o resto, a mala Da nossa mãe Que é de ser Bonita, é bonita Então a mala da nossa mãe É bonita Tá? O garoto do cachorro é curto Beleza? O garoto é o garoto Isso É chal, tá? Isso aí, ó Você lê chal O bu, você não lê tá Chal, direto, chal E último, o ui-sa é o uri Huin-seg입니다 Então, ui-sa é médico Outro é roupa Huin-seg é cinza Branca, branca, branca Im-ni-da é Então, a roupa do médico é branca Beleza? Tá bom? E o último aí é só o detalhezinho da leitura desse ui Pode ser e, e, ou até ui Rependendo da pessoa Tá bom? Dois agora E-gê ou hantê Barra kê Então, como vocês viram O que era isso? É o para-nos É o partícula de destino Para-nos E-gê e hantê É a mesma coisa Não sei por que inventaram dois Tá bom? Não sei Eles são neutros, assim Pode usar em qualquer situação Já o kê Aí sim é mais formal Tá bom? Olha os exemplos Jo는 브라질 사람에게 한국어를 가르치니다 Jo는 eu 브라질 사람 É um brasileiro Esquece aí Hankugo Língua coreana Kar Passou uma moto aí Hankugo Língua coreana Kar��치니다 É ensino Então, eu Brasileiro Língua coreana Ensino Eu ensino pra quem? A língua coreana Para o brasileiro Então, o destino Da minha ação É o brasileiro, né? Então, é no brasileiro Que eu vou botar Essa partícula E-gê Então, 저는 브라질 사람 E-gê Hankugo Rul Kar���니다 Beleza? E se eu falar Hantê Muda nada Mesma coisa Então, 저는 브라질 사람 Hantê Hankugo Rul Kar���니다 Tá bom? Agora, o termo mais formal Que Aí, vocês vão ver Até essas frases A gente vai usar Pessoas mais formais Primeiro 선생님 Que 무슨 Somor Terhios Nica 선생님 É Professor 무슨 O que? Qual? Semmul Presente Terhios Nica É de dar Então, professor Qual presente Deu Para quem Você está dando Presente Para o professor E aí, o professor É uma pessoa Mais formal Então, por isso Colocou Que Então, o professor Então, o professor Que Embaixo Bumonim Que Bissan Sad É Comprei Então, para os pais Jantar Cara Comprei Então, paguei um jantar caro Comprei um jantar caro Para os meus pais Tá bom? Agora Caso o substantivo Seja um objeto Ou coisas em geral É usado o É Ué, mas vocês não falaram ali no começo Então, o professor Nica É Para onde é objeto É algo inanimado É só É Bom? O Haccio E Haccio Haccio Escolha Haccio 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 Entrei com uma ação judicial Você entrou com uma ação judicial Para quem? Para a empresa Tá? Essa partícula É Vocês vão aprender Já aprenderam? Não, né? Não Vocês vão aprender a função dela certinho É que ela tem essa função igual a essa Por isso a gente trouxe ela para cá Mas depois vai ter uma aula específica só para ela Tá bom? Aqui foca no Foca no Para as pessoas É que as pessoas E por último, observação gente Eu falei coisas inanimadas O objeto é Só que tem animais Para animais Você não vai usar o Que Porque o que é formal Óbvio Só se você for de alguma religião Que idolatra animais Aí tem que ser formal Mas beleza Mas Não é normal não Então para animais É sempre o Então Cocatino É E por outro lado, também temos a partícula de origem. EGUE, que era de destino. EGUE-SE, de quem, de onde. Só botou um SÓ, gente. Um SÓ. EGUE-SE, HANTE-SE, QUÉ-SE. Então, tem essas diferenças de formalidade, de como fazer uma coisa mais neutra e uma coisa mais formal. Vamos para os exemplos. EGUE-SE, CHINGUE-SE, SONMUR-IL, BADASSIMIDA. CHINGUE-AMIGO, SONMUR, PRESENTE-IL, que é a partícula de objeto, BADASSIMIDA. RECEBI, RECEBI, PRESENTE, AMIGO. De quem eu recebi o presente do amigo. CHINGUE-SE, SONMUR-IL, BADASSIMIDA. Então, dica, gente, tanto o EGUE, quanto o EGUE-SE, o PARA e o DE, vai ver onde que ele está colado. Aí, está colado em alguém, esse alguém vai ser ou PARA essa pessoa, ou DE essa pessoa. Dependendo de qual foi usado. Pelo verbo você consegue saber. Também pelo verbo. Isso. Como é um verbo que você simplesmente vai receber, você tem que saber de onde veio. De onde veio, é. Então, CHINGUE-SE, CHINGUE-SE, TANTO FAZ, qual você quer usar, pode usar. CHINGUE-SE, SONMUR-IL, BADASSIMIDA. Certo? Mas o termo mais formal, quando a gente se dirige a alguém mais testador, respeitoso, por exemplo, BUMONIM, QUE SÃO OS NOSSOS PAIS, BUMONIM-QUE-SE, SONMUR-IL, BADASSIMIDA. SONMUR-BATTA, RECEBI, PRESENTE. DE QUEM, DOS MEUS PAIS, BUMONIM-QUE-SE, SONMUR-IL, BADASSIMIDA. Foi mais formal aí. Certo? Caso o substantivo seja um objeto, mesma coisa. É usado a preposição ESO, você some com o QE. ESO. Vamos lá. HESA, EMPRESA. HESA ESO, CHONHUA-GA, WASSIMIDA. CHONHUA, TELEFONE, WATTA, DE VIR. Veio um telefonema. De onde? EMPRESA. DA EMPRESA. DA EMPRESA. RECEBI UMA LIGAÇÃO DA EMPRESA. HESA ESO, ZONHAGA, WASSIMIDA. No de baixo, TIBÉ-SE, PENJI-GA, WASSIMIDA. PENJI-CARTA, WATA, VIR. VEIO A CARTA, DE ONDE? TIB, CASA. TIBÉ-SE, PENJI-GA, WASSIMIDA. RECEBI UMA CARTA, DE CASA. E para os animais, EGESO, ANTE-SO Muita coisa. DONGMUL, ANIMAO. DONGMUL, EGESO, SARANG, BATUSMIDA. SARANG, AMOR. BATTA, RECEBIL. RECEBO AMOR DIGIEN. DOS ANIMAIS. DONGMUL, EGESO, SARANG, BATUSMIDA. E por fin, GANGAZE, GANGAZI, GANGAZI HANTESO, STRESS, 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 STRESS. IGUAL. IGUALZINHO. BATTA, RECEBIL. EU RECEBO STRESS DO MEU CACHORO. DA O AMOR, MAIS, QUANDO FAZ COCOLUGARÉ, DA O STRESS. GANGAZI ANTEZO, STRESS, RU BATUSMIDA. E OS DOIS, AMOR E STRESS. TRANQUILO? E a última, A última, a última mesmo, SÁQUI ELA TEM TRES. WAH, WAH. Esse aqui é o mais formal. Não é que ele é formal. Ele é mais formal. Tem uma diferença, tá? Ele é um sufixo. Então, tudo que a gente tá vendo aqui é sufixo, tá? E aí, ele, basicamente, tem dois sentidos. E, OCO. Beleza? E aí, se não tem PACHIM, USO WAH. E se não tem PACHIM, USO WAH. Vamos ver os exemplos. BANG E. Então, NO QUARTO. E, vocês ainda não viram, tá? Isso aí pode ser PARA, pode ser NO. É o que eu falei, o E, né? Vocês vão aprender o E. Então, NO QUARTO. TÍMDE, WAH. CHEKSANG E ISSUMIDA. TÍMDE é KAMA. TÍMDE é MESA. Quer dizer... TÍMDE é KAMA. TÍMDE é KAMA. É KAMA. Viaja aqui. TÍMDE é KAMA e CHEKSANG é MESA. Aí, beleza. O WAH tá grudado aonde? No TÍMDE, que é KAMA. Então, beleza. Fica com essa informação. ISSUMIDA é TEM. Então, NO QUARTO, TEM, né? A CAMA e A MESA. Beleza? Meio que é isso. Bem direto. Você tá só enumerando. Enumerando. Duas coisas, dois objetos, CAMA e MESA. E como você vai enumerar, né? Falar o E, CAMA e MESA. No primeiro que aparecer, você põe o A. Ou o KWA, né? E aí, a tradução... Assim, não importa muito, né? No quarto, tem a mesa e a cama. No quarto, tem a cama e a mesa. Não importa, né? Beleza? Então, você coloca no primeiro ali e acabou. 저는 친구와 같이 갑니다. 저는 eu, 친구, amigo, 와, 공, ou E. Não sei ainda. 같이, junto, vou. Então, eu, amigo, junto, vou. Eu vou junto, 공, meu amigo, né? Aqui fica estranho se você colocar E. Porque não tem dois substantivos, né? Pra você enumerar. Eu vou junto, E, amigo, também não faz sentido, né? Tá bom? Aí, agora os casos com o KITEMPATCHIM, né? Entrou o KWA. 저는 eu, 토요일과, 일요일에, 교회에 갑니다. 토요일 é sábado. 일요일 é domingo. Muita gente vai nos dois dias, né? Então, eu, no sábado, E, no domingo, tá? 교회에 갑니다. Igreja, vou. Então, eu, no sábado e no domingo, vou para a igreja. Vou à igreja, tá? E o último. 저는 고기를, eu, carne, e, água, da, 공. Então, eu como, carne, com, água. Aqui, eu como, carne, e, água. É só a ordem. É só a ordem. Sabe por quê? Você podia ter colocado 저는 고기와 물을 먹습니다. Aí, você estaria falando, se você botasse o A entre os dois substantivos. Aí, você estaria falando Eu como carne, e, água. Só que aí, a gente quis colocar no último substantivo. Aí, o sentido muda um pouquinho. Porque aí fica, eu como carne, com, água. Porque a água, ali, depois dele, não tem mais nada para enumerar junto. Então, fica com. Tá bom, gente? Se não, é. Sutil. Se é sutil. E também, acho que vale a pena falar que ele dá ênfase na carne. É. Você está fazendo, é o ato de comer a carne. É. Não está, não interessa o que vem depois. Só que, gente, isso aqui é meio hardcore, sabe? É muito, meio, assim, avançadinho, assim. Então, se você não entendeu o que a gente falou, segue. Segue essa frase. É. Segue. Delete essa frase. Porque é um caso muito específico, tá? A, 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 é, é, ou, com, dependendo da situação. Beleza? Não pensa nessa situação mais complicada, tá? Mas, existe. Bom, ele é frequentemente usado com os termos 같이 e 함께, que significam a mesma coisa, juntos, tá? Bang, é, chinde, wa, chek, sang, yi, 같이, 있습니다. Então, essa aqui é a primeira frase, né? Que a gente viu. Então, no quarto, antes era, no quarto tem a cama e a mesa. Se você põe o 같이, antes do verbo, fica, no quarto, a cama e a mesa estão juntos, tá? Então, mudou um pouquinho o sentido. É. Porque no primeiro, se não tem o 같이, você fala só, no quarto é a cama e a mesa. Então, tem uma cama aqui e uma mesa ali. Agora, se você falar, bang, é, chinde, wa, chek, sang, yi, 같이, 있습니다. É porque você está falando que os dois estão juntos no quarto. Então, vai ter a cama colado com a mesa. Tá bom? Então, no quarto, a cama e a mesa estão juntos, beleza? Porque tem esse 같이 aí, tá? Último, Que frase comprida, meu Deus! Mas, ó, é muito parecida com a terceira. A gente só colocou o 같이, 함께 ali no meio, né? Então, fica. Eu, sábado e domingo, eu, 교회, para a igreja, para a igreja, Então, desembaralha tudo. Tenta fazer o linear. No sábado e domingo, eu vou para a igreja, sem colocar o junto. Vou para a igreja, junto com meus pais. Tá bom? Tá? Hago, agora, é a mesma coisa do que a gente acabou de ver, do wa e qua. Tá bom? Só que ele é um pouco mais neutro na formalidade. Então, olha os exemplos. Eu, sábado e domingo, eu, como carne, junto com vegetais. Tá bom, gente? Esse uso, particularmente, o wa, qua, ele é muito formal. Na fala, sim, vocês vão muito mais ouvir esse hago, ou, e o próximo, que é o rang irang. É o mais fácil, é o mais comum de vocês ouvirem. Que é o mais informal, rang irang. A diferença de usar o rang irang, salta na questão do bachim, da última sílaba. Se tiver o bachim, você usa irang. Se não tiver, rang. Vamos para os exemplos. É os mesmos exemplos, gente. O quarto tem a cama e a mesa. Mesma tradução. Eu, sábado e domingo, vou para a escola junto com meu amin. Janto junto com o rambi. Olha que maravilha. Que frase, hein? Quem falaria essa frase? Poucas pessoas falariam essa frase. Acho que vale a pena também falar que esse formal, neutro, mais informal, não tem nada a ver com a conjugação verbal, não tem nada a ver com a conjugação verbal, não tem nada Se você quiser usar na sua fala, o água, o rago, o rago, os verbos estão no respeitoso. Por exemplo, essa última frase que eu falo. Isso. Só que ele botou irang no rambi, que é informal. Não tem problema. Por quê? Porque para ele o rambi é um amigão. É, sabe por quê? Porque ele é muito próximo de mim. E aí o Kiu está falando para uma outra pessoa. Aí o Kiu está sendo formal, porque ele usou o verbo no respeitoso. Só que para falar do rambi, ele não precisa ser respeitoso. Porque ele é amigão. Então não tem correlação direta, tá? Manter a formalidade, só porque o verbo está no respeitoso, no polido. Por isso que essas partículas aí, a gente colocou mais formal, neutro e mais informal. Então quer dizer que ele é mais. Mas não é que necessariamente. Ele pode ser ali informal, porque ele está acompanhando uma frase respeitosa. Tá bom? Então é um pouco jogo de cintura, né? É. E aí, essas observações aí. Observação 1. Kuri Go. Vocês vão aprender mais para frente. Só que o Kuri Go, para quem já quer saber assim de antemão, ele é um termo que ele tem essa mesma função de enumerar. Só que ele enumera duas frases. Então é uma frase, ponto final. Kuri Go. E a próxima frase, tá? Tem a mesma função. Vocês vão ver isso mais para frente. Tá bom? E o que a gente cansou de falar, que o Song falou, que pelo contexto que você vai conseguir ver se essas partículas vão significar E ou se vão significar Com. Tá bom? Sempre procura dois objetos. Se tiver dois objetos, aí é E. Se não, suspeita. É Com. Tá? Beleza? Cumprida essa aula, né, gente? Muito. Mas vocês viram que é a mesma coisa que a gente teve que explicar três vezes. É. Por isso a gente já começou com a tabela. Por quê? Se você tem alguma dúvida, olha ali no detalhe. Se você não teve, essa parte meio que pode pular um pouco, tá? Se você entendeu a tabela, beleza? Então, o primeiro exercício completa aí com esses... Com as partículas que você aprendeu nessa aula, tá bom? E o segundo exercício é traduza. A gente deixou a frase no português, tem o verbo e aí você tenta traduzir, tá bom, gente? Se você não conseguir pôr vocabulário, tem aqui as tabelinhas com os vocabulários pra você conseguir fazer, tá? Então, tanto o normal, substantivos, como os verbos. No momento que você for tentar traduzir pro coreano, né, é a primeira vez que você vai tentar fazer isso, né? Vai ser um pouco difícil, etc. Não vai sair 100%, é difícil. Algumas frases, gente, sabe a ordem das palavras na frase? Pode ficar, assim, um pouco trocada. Só que tenta seguir o que a gente fez, tá? Porque é um padrão, tá certo? Mas lembre-se que tem outras formas, tá? E aí, basicamente, tá, gente? Quando você troca o termo na frente, às vezes não tem sentido nenhum, né? Às vezes é a mesma coisa. Às vezes é só uma questão de ênfase, tá? Então, esse exercício 2 aí da tradução, gente, não fiquem encucados se errar muito. Porque é difícil mesmo. Você traduzir do coreano pro português é muito mais fácil do que você pegar do português e escrever pro coreano, pra quem tá aprendendo. Mas uma hora você tem que fazer, né? Então, tenta aí, tá bom? Então tá aí o gabarito do exercício 1. Pausem aí pra ver. E o gabarito do exercício 2. Fechou, gente? É isso. Aula cumpridaça. Longa. Mais simples. É que é só extensa, né? É, extensa. Tá bom, pessoal? Então é isso. Obrigado. E até a próxima aula. Tchau. 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 Tchau.